Jovens e velhos santistas, as partidas do Santos nesta temporada, via de regra, tem dois momentos que são absolutamente irritantes. As partidas propriamente ditas e depois a coletiva do técnico Fábio Carilli. É uma completa desconexão com a realidade. É de um cinismo irritante, porque assim, não é possível que a humanidade olhe o jogo do Santos e veja a porcaria que é apresentada jogo após jogo e ele tenha a cara de pau, a desfaçatez de dizer que gostou do rendimento do time. Eu não vou nem me aborrecer, eu não vou nem estragar o meu domingo fazendo aquele react point ponto a ponto das respostas desse cidadão. Eu fiz um compilado, editei, coloquei aqui algumas das questões, até porque uma parte não dá para usar, porque vazou lá um áudio de torcida no começo, ficou ruim de escutar. Só tem um rabicho, porque ali é a pior resposta do Carilli e depois vem algumas outras que eu selecionei, que também são para refletir e para ficar abismado. A sensação de quem vê de fora é a seguinte, de que ele está tirando uma onda com a cara do torcedor, porque ele sabiamente, e ele usou de novo, essa expressão tem que ter sabedoria. E ele é sábio, porque ele sabe que ao provocar a ira do torcedor do Santos com respostas como as que ele dá, a pressão que a torcida gera, em canais como o meu, em outros no YouTube, tantos que a gente acompanha, o do Jorge Igor, que está elevando o modo full pistola a uma nova categoria, e dou os parabéns a ele por esta postura, o Noronha, decepcionado, o Vanderlei, o Ademir Quintino e o Vitor, e tantos outros que depois do jogo estão absolutamente consternados com o que assistem, indignados com o que vem e expõem isso. O Caribe sabe que pessoas como nós, e tantos outros, até cito alguns e posso esquecer alguns outros, não quero ser injusto, as pessoas sabem quem eu admiro, aqui nesse universo de conteúdo, eu não admito mau caráter, fabricante de fake news, gente que fala mal de colega de profissão, esses aí eu ignoro completamente, mas assim, os demais que fazem o conteúdo decente e digno sintam-se prestigiados, as meninas, a Nájela, a Isabel, enfim, todo mundo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque aí chega a Cucarile, dá essas respostas, e sabe que nós, que enxergamos a realidade, e o torcedor, que nos dá a honra da audiência, cria um clima que vai subindo, vai subindo, vai subindo, e isso vai bater na porta do senhor Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Não vai bater na porta do Júnior Bozella, do Marcelinho, do Léo, do Galo, do Brax, não é na porta deles que bate, porque todos eles ali não têm responsabilidade, a responsabilidade maior é do presidente do Santos, nem do vice é, porque o vice do Santos hoje, ele é uma figura ali de parte administrativa e tal, no futebol ele não dá palpite. CG também, às vezes a gente nem lembra quem é que está no CG, é o Marcelo Teixeira, e sabe que a pressão bate na porta dele. Por que a sensação que dá é que o Cucarile quer provocar o formador de opinião, provocar a torcida, gerar um fato crescente, para que o Marcelo Teixeira o demita, para que mande ele embora. Porque ele fala coisas, eu não separei esse trecho, eu acho que eu não separei, em que ele fala, ele meio que já dá uma desculpa de caso não suba, porque o Vasco e o Cruzeiro também não conseguiram em determinado momento. Como assim, gente? O ano que o Cruzeiro subiu na série B era o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia e o Grêmio. O Santos deixou cinco pontos para o Amazonas. Ele está tirando onda com a cara do torcedor. Ele negociou com o Corinthians, sendo funcionário do Santos. Se isso acontece com o jogador, o cara não pega mais na bola, não pisa mais na bola, não pisa mais no campo. Aí fizeram ainda um misancene todo lá para ele se desculpar no dia seguinte. Aliás, contou com a ajuda do Santos para isso, e aí insistentemente fica dando declarações como a que ele deu. A grande pergunta que tem, ela foi feita nesse trecho que eu acho que foi o Vinícius Figo que fala sobre isso, mas eu acho que a gente precisa, eu até deixo essa dica para os colegas, precisa ser reformulada de uma maneira assim, pergunta Carilli, por que o Santos joga mal? Por que o Santos joga mal sempre? Por que o Santos não melhora? Por que o time só decai? Você tem tempo para trabalhar, você tem jogadores que chegaram, você tem meninos da base que tem potencial, não é só do sub-20 que você precisa aproveitar. O Matheus Xavier fez gol neste domingo, jogando pelo sub-17, o menino fez um bom lance, quando você o colocou e você não usou mais. Você prefere usar o Pedrinho, que inclusive reclamou e quase foi embora, mas vocês perdoaram. O pecado maior do Pedrinho foi perdoado. Qual foi o pecado do Matheus Xavier? Ter jogado bem os poucos minutos que ele teve de chance? A sua má vontade com o Miguelito? E para isso você cutuca indiretamente toda hora falando do Bernardo? Não é possível. Luca Meirelles, o centroavante do sub-17, você já viu jogar? Apesar de que também vou comentar aqui uma coisa com vocês, não adianta ficar pedindo para colocar centroavante, porque o centroavante no time do Carilli tem vida ruim. Pode trocar um pelo outro, a bola não chega. O problema do Santos é o meio de campo, é o pituca virar armador quando ele é volante. E ele não explica isso. Ele deu uma explicação, ele quis ser irônico com o menino do varanda. Você não viu a mudança tática? Eu botei os dois volantes, os dois laterais ao mesmo tempo? Juro por Deus, você olha para o jogo, ele pode até inventar essa desculpa, você olha para o jogo e você não vê isso. Você não vê isso. Ah, os dois laterais atacaram ao mesmo tempo. Sim. Que diferença? Na teoria foi isso, mas na prática foi a mesma coisa que foram nos outros jogos. Não, mas eu prendi o Sandri e prendi o Schmidt para fazer uma saída de três. Só que na prática não muda nada, filho. Você pode mudar a posição do teu volante, pode adiantar o teu lateral, porque a questão de criação, de criatividade, de jogo construído pelo meio, não existe. É isso que você tem que responder. E não ser irônico com o menino que está começando agora. Entendeu? Por que é só chuveirinho? Por que é ficar rezando para triscar uma bola na mão de alguém na área para virar pênalti? E é bola aérea, e é cruzamento o tempo todo. E aí quando você precisa de velocidade, você está com um a menos. Não seria mais inteligente, ao invés de botar um centroavante, eu via, desculpa, vamos botar um centroavante para... Cara, põe velocidade, os outros estão em cima de você. Ou será que o Furti entrou porque ele podia ajudar na bola aérea defensiva no final do jogo? Isso você não fala. Eu cansei de ver técnico, eu vi técnicos muito melhores do que você, ô Fábio Carilli. Eu vi o Wanderlei Luxemburgo no auge, eu vi o Filipão no auge, eu vi o Parreira no auge, eu vi o Muricy no auge, eu vi o Telê no auge. O Dorival no Santos, que perdia um zagueiro, botava mais um atacante, quando o adversário perdia um jogador, ele tirava um zagueiro e botava um atacante. Vi técnicos muito melhores do que você, não vou nem falar dos de fora. E aí eu sempre vi assim, você está com um a menos, você está empatando dentro de casa, fora de casa, o adversário tem supremacia, pô, eu vou botar velocidade para tentar contra-atacar e ganhar o jogo. Numa dessas, o Patati quase fez, só que só estava ele, porque o Guilherme estava com as pernas arrebentadas de tão cansado que ele estava de tanto voltar para marcar. Mas ao invés de você botar um outro jogador com mais mobilidade, com mais movimentação, até o Pedrinho, o teu truta, ele colocou o furte. Mas ele sempre tem uma explicação. Ou é porque não teve tempo para treinar, olha só, ou é porque o gramado está assim, o gramado está assado. Ele tem tempo suficiente, não muda nada nunca. A grande mudança tática da cabeça dele é quando ele precisa explicar por que o Patrick, que ele disse que era substituto do Pituca, não entra. Entra o Sandri. Então, assim, está muito na cara que o Fábio Carilli está provocando o torcedor do Santos, esperando uma reação que venha pelas redes sociais, por parte da torcida, por parte dos formadores de opinião, produtores de conteúdo, jornalistas ou não, para tentar pressionar o presidente Marcelo Teixeira demití-lo. E o presidente Marcelo Teixeira está olhando para isso e está acreditando que o cara vai entregar alguma coisa melhor do que ele está entregando. Mas aí deve bater uma própria dúvida na cabeça do Marcelo Teixeira de que se eu mandar esse cara embora, quem eu vou trazer? Porque eu não sei, eu vou perguntar para quem aqui na minha atual base, quem que a gente traz. Aí se o Paulo Brax vier com o nome ousado, é capaz da base, essa, o entorno político do presidente Marcelo Teixeira, falar, não é bom ousar, é melhor não arriscar, é melhor deixar o Marcelo Fernandes. Então o Santos hoje está numa sinuca de bico. Entra uma diretoria que não sabe encontrar alternativas e um treinador que claramente está trolando o torcedor do Santos. Aí se subir, e a gente espera, com o Carilli, vamos imaginar, sobe com o Carilli, mas vamos fazer vídeo, vamos fazer time-lapse e vamos botar uma declaração no Carilli e vamos guardar algum vídeo de bastidores em que ele fala alguma coisa, isso vai ser divulgado e a gente vai ficar com cara de trouxa aqui, vai ficar com cara de exagerado e tal, mas e se não subir? Eu prefiro ficar com cara de trouxa depois, o cara ele dando uma declaração, mostrando ele vibrando, porque ele não mostra isso em lugar nenhum, só se está lá guardadinho na Santos TV, ele vibrando nos bastidores, comendo, dando puxão de orelha nos jogadores e tal, vibrando, só se está guardado lá para ser mostrado no determinado momento, que é o que tudo indica para a gente, não tem essa condição, hoje, de conhecer esse lado do Carilli, se é que ele existe. Então eu vou passar esse trecho da coletiva, eu editei, não está grande, eu recomendo sempre para você, no YouTube, tem a possibilidade de você assistir o vídeo de forma acelerada, coloca aí um e-mail e dá para ouvir bem o que ele fala e você assiste rápido e presta atenção em algumas coisas do que o Carilli falou, tem vinte e tantos minutos de coletiva, uma parte lá que não teve nada, que era só a espera, eu cortei bem, deve ter uns cinco minutinhos aí. Vamos passar isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944 13 99782-7308, conheço o trabalho também pelo Instagram arroba Peter Leandro e Dani Haddad, também Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo na Vila Madalena no Instagram arrobaunitar.bif no WhatsApp 11 987 984-884 11 987 984-884 se você estiver nas redondezas da Vila Madalena retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa e dizendo que viu aqui no canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Vamos ao trecho da coletiva, eu volto na sequência para encerrar esse vídeo e dar mais alguma opinião sobre o que disse o treinador do Santos. Acompanhe. Não, mas assim, eu gostei do rendimento hoje, hein? Tá? Não ganhamos o jogo, mas era um jogo que a gente sabia que tinha dificuldades, ia ter dificuldades e tivemos, mas mesmo assim buscamos soluções, ficamos no campo deles, adiantamos bem os laterais para jogar. O Fábio consegue detectar, por exemplo, como você fez mudanças no time hoje, você tirou o Pituca, fez algumas alterações. no dia a dia você consegue detectar se realmente você pode estar perdendo o grupo, não estar perdendo o grupo, conversa com um, conversa com o outro. Como é que é esse dia a dia com os jogadores? Porque em alguns momentos a impressão que dá é que o time está muito nervoso, como acho que estava no começo do jogo hoje. Como é que é esse dia a dia? Até onde o treinador consegue ver se está ou não perdendo o grupo? Estou muito tranquilo com isso, mas assim, quem pode te responder melhor disso são os próprios jogadores. Não estou vendo nada disso, um respeito muito grande pelo trabalho, mas quem pode te responder isso são os jogadores. Aí eu não tenho nada para falar a respeito disso. Carilho aqui, Vinícius Sigro, do Baixado Esporte. Carilho, o Santos é um time, ao meu ver, que não finaliza tanto a gol. Hoje, por exemplo, contra o Amazonas, eu lembro de uma defesa do goleiro na segunda etapa e uma finalização do Juliano. E também é um time que quando joga com o Meia, principalmente hoje contra o Juliano, joga com ele muito espetado ao lado do centroavante. Falta uma criatividade ali naquele setor. Só que esse problema não é de agora. Esse problema já é repetitivo no Santos Futebol Clube. Queria saber o que acontece que a criatividade do Santos e as finalizações não conseguem ser resolvidas nesse seu time do Santos Futebol Clube nesse exato momento. No intervalo eu cobrei porque vi que a gente teve algumas possibilidades ali de finalização e não finalizou da entrada da área. Tentou um toque ou tentou fazer algo diferente e poderíamos ter finalizado. Fiquei com essa impressão, mas é claro que eu vou. O Juliano é um meia atacante. A gente tem que fazer essa bola chegar perto dele ali na área porque ele ali encontra passes, ele finaliza. Ele é um cara que gosta de entrar na área diferente do Serginho que vai rodar campo, que vai cair pelos lados e aí muitas vezes o centroavante fica muito isolado. Então a gente já viu vários jogos aí onde a participação do Juliano foi muito importante ali perto do 9. A gente tem que fazer essa bola chegar nele, no pé dele ali quando ele estiver em campo porque ali a gente sabe que ele pode ser muito diferente. Carelli, boa noite. Aqui na sua frente. Os três jogos sem vitória resultaram o Santos perder a liderança. Num campeonato em que o principal objetivo obviamente acaba sendo o acesso e não propriamente o título. Mas isso de alguma forma te incomoda por ser o Santos numa Série B? Me parece que isso faz com que o torcedor pressione um pouco mais. Você olha para frente ou você olha mais para trás com relação à diferença do quinto colocado? Isso é o mais importante para você? Eu estou olhando para nós nesse momento. A gente tem um objetivo para alcançar. Um objetivo para a classificação e um objetivo para títulos. Quanto antes chegar nesse objetivo da classificação a gente começa a pensar antes em título. Mas é primeiro isso. Então a gente olha para nós. Não adianta ficar olhando para os adversários e não fazer a nossa parte. Então é isso que eu tenho cobrado do nosso grupo de jogadores para olhar para nós e fazer o que a gente tem que fazer sem se preocupar com os adversários. Carelli, boa noite. Sua direita. Em cima disso, mais ou menos a minha pergunta, o presidente citou semana passada em uma entrevista que não queria ser campeão. Você acabou de citar que é importante olhar só para o próprio Santos e não para os adversários e tudo mais. Em outras entrevistas você chegou até a citar que estava gostoso o campeonato embolado. Isso não acaba criando talvez um relaxamento ou alguma coisa assim no elenco porque o Santos, claro, a gente sabe que teria dificuldades durante a competição, mas todo mundo esperava o Santos na liderança de ponta a ponta praticamente. Eu não sei como é que você lida com essa questão dentro do elenco. Eu queria te perguntar se realmente causa algum problema, alguma coisa de dar algum relaxamento no elenco, enfim, obrigado. Não, de jeito nenhum, é a questão tática, é a questão técnica, os jogadores se entregando demais dentro de campo, hoje a nossa parte final aí, não lembro agora se foi 25 minutos que a gente ficou com a menos ou um pouco mais, a entrega dos jogadores se entra em campo relaxado, perde. com uma equipe muito bem postada que a gente já tinha tirado referência principalmente do jogo contra o esporte lá em Recife, onde fizeram um ótimo jogo, um time que mudou bastante do primeiro turno, que contratou bastante, mas não está tendo não, pessoal que está trabalhando sério, que são dedicados e que a gente vai melhorar na questão de organização, melhorar na questão técnica deles dentro de campo para que tome melhores decisões para que a gente siga o nosso caminho. Aí, portanto, o que disse o treinador do Santos? Agora eu quero que vocês avaliem, escrevam nos comentários, digam o que vocês acham, será que sou eu que não estou deixando o cara ele trabalhar? Como foi dito nesses últimos dias, deixa o cara ele trabalhar, eu deixo, eu quero mais é que ele trabalhe, tempo ele tem, condições ele tem, não dá para reclamar da vida. Se o técnico do Amazonas consegue, por que ele não consegue? Times com menos estrutura que o Santos, com menos dinheiro, com menos nome, com menos atletas de experiência internacional, inclusive, se eles conseguem, por que o cara ele não consegue? Tá bom? E claro, depois também eu vou aguardar os demais jogos da Série B neste domingo, e nos próximos dias, para que a gente possa mostrar a real condição do Santos na tabela do campeonato. Lembrando que o próximo jogo é só sexta-feira que vem, nove e meia da noite, na Vila Belmiro contra a Ponte Preta. Viva a Vila Sorte, né? A gente tem que se acostumar também a falar o name rights, porque a gente fala dos outros e tem que falar o name rights do nosso estádio também. Você pode até discutir se gostou do negócio ou não, mas se o cara está pagando e esse é o nome a gente tem que falar também. Tá bom, meus caros? É isso. Falei aqui também o nome da Isatec Informática na Senador Feijão 686 Sala 1820 no Blue Office o site é isatecinformatica.com.br telefone 13-3020-1877 Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser, torne-se membro. Estava até esquecendo desse textinho no final, tá bom? Então já agradecer a todos pela audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.